Fala galera, Dependinário, iniciando mais um vídeozão aqui pra vocês e sejam bem-vindos a mais um vídeo pesado aqui do canal. Galera, no vídeo de hoje, rapaziada, o assunto é o seguinte, galera. Bom, rapaziada, estou aqui com essa nova CGFAN 160 2020 hoje, do meu parceirão Kev.Santo 160, tá aqui do meu lado, meu brother. Tamo junto, meu parceiro. Tem que aparecer. Dando trabalho pra edição, né? Galera, hoje foi um trampo que a gente teve há três dias pra atualizar o kit de relação dessa moto. E o assunto de hoje é o seguinte, galera. Preço, ficha técnica e cinco coisas que você ainda não sabe sobre a nova CGFAN 160 2021, galera. Bom, essa FAN 160 aqui já tem um tipo de motor OHC, monocilíndrico, quatro tempos, arrefecido a ar. É uma moto muito fácil de lidar, rapaziada, porque esteticamente ela é muito fácil de se limpar, por ter seus lugares, suas áreas ali muito simples de alcance, certo? Não precisa ter muito trabalho em questão de manutenção, porque os kits de peça dela é tudo muito barato. Inclusive, hoje, a gente conseguiu trocar uma relação dela por quanto, mano? Fala aí. R$ 85,00. R$ 85,00, rapaziada. A gente trocou o kit de relação dessa moto. Bom, o preço dela hoje varia bastante estado de estado, de região pra região, mas está custando em média de R$ 13.500 a R$ 13.600 nessa faixa aí, rapaziada. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado aí no mês de março, certo? Então, a gente sabe que daqui a alguns tempos aí, esse preço pode estar mudando. E por que que eu estou fazendo esse vídeo de novo, rapaziada? Na verdade, um review. Porque a galera gostou muito do vídeo anterior que bateu aí. Quantas visualizações, véi? 7.000 e 8.000. 7.000, quase 8.000 visualizações, galera, dessa moto aqui, onde eu fiz um teste Raider, o famoso test drive, né? Eu andei nessa moto e tive as primeiras impressões dela. Vocês vão ver aí a minha reação no vídeo. Está aparecendo no cardzinho aqui em cima. Depois que encerrar esse vídeo, vocês vão lá e assistam, rapaziada. E essa daqui já está totalmente customizada, rapaziada. Totalmente diferente do que saiu da loja, né? A Ronda fez e a gente colocou no estilo, não foi, meu parceiro? É o que liga. Então, aqui o que já foi feito, rapaziada, há muita coisa, véi. Ainda só não foi mexido no motor. Mas depois de... Como que diz assim, rapaziada? Depois de alguns meses, porque esse camarada aqui roda muito de moto. Não sei como, mas corruiu o kit de relação todinha. Teve que já fazer a troca já da corrente, relação, tudo. Mas não foi mexido no motor ainda. Ele já colocou ali o bagageirozinho cromado. Já colocou ali o protetor de carenagem. Que eu vi o vídeo anterior, a galera perguntou o nome. Mas tá, acho que é MR motos, né? Alguma coisa assim. MA acessórios. MA acessórios, galera. Esse protetor de carenagem é de MA acessórios. Foi colocado ali também os retrovisores BMW ou F800. Só que isso aqui é o 360. E qual a diferença do 360 para o fixo? É justamente por causa disso aqui, rapaziada. Ele faz uma rotação aí de 360 graus, certo? Vulgo dessa moto. Lembrando, você comprar sua moto, você já tem que colocar o nome dela. A minha é a Mini Honest. E essa daqui é a famosa Banguela. Quem sabe, vida. Quem sabe, sabe. A história é dessa aqui, ó. Tiringa. E tanto que ele até adesivou a moto aqui, galera. Olha só. Colocou até adesivão aqui, ó. Banguela. Mas vamos lá para algumas informações técnicas sobre essa moto, né? Tirando aí o entretenimento, as brincadeiras. É uma moto que chega a fazer aí... Ela, na verdade, ela visa bastante economia. Ela faz entre... 20... Não. Ela faz entre 32... Perdão, galera. Eu confundi com a... Estou confundindo com a CB500 aqui. Ela faz de 32 a 40 km com litro. Dependendo da sua tocada, claro. Se você for uma mão pesada, você vai gastar gasolina até umas horas. A vantagem dessa moto aí, relacionada a Start, que é uma linha mais inferior relacionada à tecnologia. Essa moto, ela já é flex. Então, se você for comprar um Start 160, já compra avisando isso. Que hoje a gasolina está muito cara. É certo que o combustível mais confiável, a gente sabe que é a gasolina. Mas está muito caro. De vez em quando, é bom fazer uma variação e abastecer 70% gasolina e 30% de álcool. Assim, você vai conseguir um desempenho melhor na sua moto e economizar mais dinheiro, né? A gasolina aqui está quanto? 5 e... Isso aqui tem jogado que está 5,70 e... 5,70 e pouco, galera. Então... O mais barato é 5,55. Exatamente. Então, não está fácil. Então, essa daqui, ela fica meio termo entre a... Tem a Start, a Fan e a Titan. Você pega uma Funk, você vai ter um pouco das duas, certo? A mais avançada dessas daí já seria a Twista 250. A gente pode estar falando sobre ela no próximo vídeo. Se esse vídeo bater aí, muitos likes, muitos comentários. Lembrando que eu respondo todos os comentários de vocês. Pode deixar o seu comentário aí, o seu likezão. Já se inscrevam no canal. E... Ele colocou também ali, esqueci de falar, rapaziada. Uma plotagem no painel da moto. Isso aqui já não é original, tá? Isso aqui é tipo uma plotagem de fibra. A gente compra a moto e... Tipo assim, aquela coisa, né? A gente compra uma moto que é branca. Todas... Vai ter várias brancas, mas a gente tem que dar sempre a diferenciada. Tem a galera que não gosta de fazer customização na moto, de estar alterando a moto. Mas o que que acontece, velho? Tipo assim, você compra uma moto agora. Quando passar daqui a três anos, você vai ver a mesma moto. Pode ser que você perde o gosto de cuidar da mesma maneira como era no início. Então, por isso que a gente vai alterando as peças. Porque sempre que a gente coloca uma coisa nova, a gente olha pra moto e já dá aquela sensação que é nova, né, velho? Pô, velho, mudou o negócio aqui, ficou diferente. Igual a minha ali que eu coloquei a frente azul. Agora, pra mim, já mudou a moto. Já é outra coisa. Já fico com mais vontade de cuidar dela. Do que a gente for deixando passar, vai arranhando peça, vai estragando, deixa de lavar, lava qualquer dia. Então, cuida do que Deus te deu. Porque quando Deus te dá uma bênção e você cuida, Deus vê que você foi grato e te dá uma coisa melhor. Então, vamos lá, rapaziada. Pra quem não conhece ainda sobre esse sistema de freio aqui, ó. Sistema de freio Kombi Brake. É o sistema de freio combinado. Algumas pessoas costumam desativar, eu já desativei o da minha. Onde ele divide, né, a pressão de força ali. Se você acionar o freio da roda traseira, a roda dianteira vai parar com o pedal traseiro. Bem louco isso aí, mas é tipo um sistema de segurança, né, pra frear a moto mais rápido. Já tá adesivada ali, né, com o adesivo DPN1001. Com isso ali, ela já ganha 75 cavalos de potência. Então, adquira o seu adesivo. Você vai entrar em contato comigo lá no Instagram, DPN77. Tá aí na descrição. E adquira o seu adesivo aí pra deixar a sua moto mais potente, né. Lembrando que com esse adesivo aqui, você passa nas blitz tranquilo, viu, galera. Né, véi. É o marqueteiro mesmo. Então, indico bastante, galera. Se você quer comprar uma CG160, vai na fã. Vai na fã que eu sou fã, certo? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeozão de hoje. Deixa o seu like, o seu comentário, se inscreva. Não se esqueça, galera, de ativar o sininho de notificação pra você acompanhar os próximos vídeos. Onde eu posso tá vindo, se vocês pedirem bastante, eu vou fazer um review. De motovlog nessa moto na rua. E aí, véi. Você vai soltar a chave de novo? Solta. Eu sou um cara educado. Eu não corto de giro na moto de zútil, né. Nem bato o motor. No máximo, você vai pegar ela saindo fumaça de escapamento ali, mas isso é tranquilo. Não é sério. Então, galera, vai vir um projeto que eu tô fazendo na minha moto com parceria com a Planeta Motos. Que é colocar as rodas pé de galinha mais dourada. Vai lá correndo no meu Instagram agora que você vai ver lá o stories ainda. Você pode pegar a tempo dessa roda dourada aqui naquela moto ali. Fui com o meu parceirão aqui. Ele já deu uma atenção lá comigo. A gente conversou com a galera lá. Estamos aí fechando a parceria top. E, galera, vai ficar sensacional. Eu sei que a galera gosta da roda preta. Vai ficar falando que é modo de baiano. Mas, sinceramente, é modo de baiano mesmo. Eu moro na Bahia, então é isso. Né, véi? É o que liga. Então, estamos juntos, rapaziada. Antes de finalizar esse vídeo, eu quero estar mandando um salvezão para o meu parceiro. Que eu quase ia me esquecendo. Ale Rocha Vizzo. Eu vou fazer questão de deixar o canal desse cara na descrição. Porque é meu irmãozão, rapaziada. Estamos fechados aí também. Está junto comigo desde o início do canal. Do início mesmo. Início 000. Ele estava junto comigo aí. Me deu uma força quando eu precisei. E hoje eu estou dando essa força para ele. Ale Rocha Vizzo, meu parceiro. Eu vi o seu pedal lá que você fez, hein? Sofrimento aí. Nunca mais eu faço um pedal daquilo lá. Tem tempo que eu fiz uma pedalada dessa. A última vez que eu fiz aí, eu vendi minha bicicleta. Então, vou comprar a bicicleta de novo para ver se a gente consegue fazer uns pedalzinhos juntos. Fomos. A gente subiu uma ladeirona que tem aqui. Chama Batalha. A ladeira. Aí eu voltei tão injuriado para casa que eu peguei a bicicleta e vendi. Perdi o gosto. Só de raiva. Tanto que eu sofri aquele dia. Mais um salvezão para Ale Rocha Vizzo, galera. Então, estamos juntos, galera. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. É nóis. Falou, valeu. Até o próximo vídeo. E fui!